Oi pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui com mais um vlog, tá chovendo muito aqui em Santa Cruz, vou mostrar aqui essa imagem pra vocês, aqui na frente da nossa base, olha, desde cedo tem caído uma água aqui em Santa Cruz. Gente, é o seguinte, hoje o nosso assunto é sobre choque cultural, tá? Pra você que é um evangelista, você que quer fazer o trabalho evangelístico em outros ambientes culturais, a gente tá usando bastante esse termo, você já tá entendendo o porquê, né? Quer dizer, você que tá aí no seu lugar, na sua cidade, no seu estado, que é o mesmo ambiente, e você quer ir pra um outro lugar pra levar a palavra, com certeza você vai ter esse choque de cultura, né? E nós queremos falar um pouco mais sobre essa questão de choque cultural. Então é importante você compreender o seguinte, quando você sai do seu ambiente e que você vai pra um outro ambiente, você vai ter esse choque cultural, tá? Não importa se esse choque ele vai vir logo, ou se ele com o tempo ali no campo você vai ter, mas normalmente você tem justamente o choque, por quê? Porque você tem um ambiente de cultura e você vai pra um outro ambiente que não é o seu ambiente de cultura, você vai encontrar coisas diferentes, reações diferentes, comida diferente, vestimento diferente, forma de falar, vestimento diferente, o jeito que as pessoas convivem uma com a outra diferente de você, e você vai ter essa barreira de cultura, né? Você vai... isso é o que a gente chama de choque cultural. Nós vamos falar nesse vídeo aí que você vai ver que isso aqui não é brincadeira. Outro ponto muito interessante também, que é bom a gente ressaltar, é que conforme a distância cultural do lugar onde você vai, ela é maior do que a sua cultura, né? Você vai ter esse choque, o choque vai ser mais rápido, ele vai vir mais rápido e ele vai vir com maior intensidade. Se você sai... o irmão, esses dias eu estava conversando com o irmão lá do Piauí, né? Ele está no sul do Piauí, irmão Joaquim, forte abraço, irmão Joaquim. E o irmão Joaquim faz o trabalho no sul do Piauí, se ele sai do sul do Piauí e ele vai lá para o Maranhão, o ambiente do Maranhão é diferente do Piauí, por mais que está dentro do Brasil, por mais que pertencem a um estado que pertence ao Nordeste, mas o ambiente cultural do Maranhão é diferente do Piauí. Então, a gente pode falar que essa distância cultural do pessoal do Piauí, quem mora no sul do Piauí, como é o caso do Joaquim, para os irmãos que estão lá no Maranhão, a distância cultural é menor. Então, os problemas desse choque cultural, eles vão vir com certeza, mas vão vir com menos intensidade e às vezes até demora um pouquinho mais para que o evangelista que chega, ele vai sofrer esse choque aí. Mas isso existe e é muito importante que você possa... Agora, se você sai do ambiente completamente... Vou dar um exemplo aqui do sulista, né? De quem é de São Paulo e aí ele sai de São Paulo e ele vai para o Piauí. Aí a distância já é bem maior. Então, a probabilidade da pessoa sentir o choque cultural é mais rápido e é muito maior. Então, cada vez que essa distância cultural aumenta, mais rápido você sente e com maior intensidade, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se você sai do Brasil, seja lá de onde for, seja de São Paulo, se você sai do Nordeste do Brasil e se você vier aqui para Bolívia, a distância cultural do povo daqui é maior, você vai sentir mais rápido, com mais intensidade. Se você sai do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, e se você for para a região dos Andes, que a distância cultural é muito maior, você vai sentir com mais intensidade e muito mais rápido o choque cultural. Então, vamos aqui para o primeiro sentimento, a primeira coisa que você vai sentir no campo intercultural, o evangelista, o que a gente pode chamar o evangelista intercultural, que é o missionário, é o mesmo missionário. O que você, qual é a primeira? A sensação de que você está desorientado ali naquele ambiente. Quem sente muito mais forte a sensação de desorientação, você está desorientado, é quando você vai para um lugar onde a distância cultural é maior. E se nesse lugar fala uma língua diferente da sua, esse é um problema, você vai sentir muito mais isso aí. Essa sensação de desorientação, ela também pode vir com um certo nervosismo, ela pode gerar na pessoa um nervosismo, ela pode gerar ansiedade. Isso acontece, às vezes é um pouco até confundido, a pessoa quando está no momento de sair do seu ambiente natural, do ambiente que ela está acostumada, quer dizer, da sua casa, do ambiente da sua igreja, e ela vem para o campo intercultural, seja no lugar onde é bem diferente da sua cultura ou não, mas ela está com aquele nervosismo da viagem, da mudança, e isso muitas vezes pode confundir. Ela chega no campo e ela começa a sentir aquela ansiedade, que ela não sabe onde está vindo, aquele nervosismo de estar naquele lugar. Isso é, de certo modo, um resultado desse choque que a pessoa recebe, que é o que nós chamamos de choque cultural. A pessoa recebe aquilo ali quando chega no campo intercultural. Outro sentimento que é bastante comum é o desejo de isolamento. Isso aqui vai acontecer com mais tempo. Quem está num ambiente onde a distância cultural é maior, quer dizer, a cultura sua para o lugar onde você está trabalhando, quando ela é muito mais diferente do que a sua própria cultura, cada vez que essa distância é maior, você vai começar a sentir muito mais esse tipo de sentimento, quer dizer, o desejo de isolar. Se você está num campo para criar a conexão, se você está num campo para pregar o evangelho, porque aí você tem que se isolar. Qual que é o sentido? Muitas vezes o missionário identifica isso aí como é opressão maligna, os demônios estão agindo. E eu acho que o inimigo atua nisso aí também, sabe? Com certeza. Mas tem muita coisa aqui, a questão psicológica nossa é impressionante. A psicologia ensina isso aqui. Nós estamos trazendo isso aqui, dizendo que isso acontece para que você possa se preparar espiritualmente, que o inimigo também trabalha isso aí, para gerar depressão, gerar tristeza, e fazer com que o missionário se isole do nativo. quer dizer, é um negócio tão impactante, tão diferente, que ele tende a ficar cada vez mais dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua base, sair menos, tendo menos contato com as pessoas. E hoje com a internet é um problema isso aí, viu? Esse sentimento, esse choque cultural, esse sentimento do querer se isolar, ele é muito mais forte. A pessoa acaba muito mais tendo contato pessoal do Brasil, ou se você está fazendo um trabalho dentro do Brasil, não importa o ambiente que você está saindo, mas você acaba entrando muito mais em contato com o pessoal lá da sua igreja, o pessoal lá da sua casa, do seu ambiente cultural, e você se isola do nativo, que é onde você deve estar evangelizando, criando conexão para levar Jesus a essas pessoas. Então, o sentimento de isolamento é um sentimento muito forte em relação ao desejo de isolamento, em relação a quem está recebendo esse choque cultural. Vamos lá para outro. Tem outro aqui muito interessante, que é o que mais a gente vê, que eu realmente me estresso, porque isso aqui, meu irmão, isso aqui é até falado muito em culto de missões, conferência, mas é impressionante, como o povo pisa nisso aqui. Comparação de Cultura. Sabe? Você vê a pessoa, tudo que ela faz, ela está comparando as culturas. Porque lá no Brasil é assim. Porque lá no Brasil nós fazemos assim. O camarada sai do Nordeste, vai lá para o Rio de Janeiro trabalhar, aí ele, é porque a gente lá no Nordeste, a gente faz... Filho, você não está no Nordeste, não. Se você saiu da sua casa, amado, esquece a tua casa, se adapta com a casa dos outros. Então, é por isso que é chamado Evangelista Intercultural. O missionário, ele é chamado de Evangelista Intercultural. Você não tem que levar a sua cultura para a casa de ninguém. Então, não faça comparação. A melhor coisa que você tem que ter é você amar aquelas pessoas, considerar a cultura, essa diferença cultural, a forma que eles estão se relacionando, vivendo. Se eles estão fazendo a comida de uma forma diferente da sua, considere, valorize. Você pode até elogiar, que é o melhor caminho, mas comparar é bobeira. Sabe? Comparar culturas, diferenças culturais, é o pior caminho. E isso aí é mais um dos resultados do que a gente chama de choque cultural. Quer ver outra coisa também que é muito comum a gente encontrar? É a rejeição a forma que as pessoas vivem. Isso é chamado de normas culturais, as normas de relacionamento das pessoas. Normas culturais, não. Que palavra, Deus do céu, que agora fugiu na minha mente. Mas as formas, as normas de relacionamento entre as pessoas. Isso aqui vai envolver também a questão da cosmovisão, a forma que as pessoas estão vendo o mundo e isso envolve o ambiente que elas estão e isso aí como elas estão mudando. Tudo que eu estou falando não tem nada a ver com padrões bíblicos, tá? Os padrões bíblicos, eles devem ser mudados mediante o conhecimento da palavra de Deus. Eu estou falando de cultura. Estou falando daquilo que você não tem obrigação de mudar. Quer ver uma coisa que é muito interessante? Existem lugares onde a norma de relacionamento das pessoas é muito mais matriarcal. e menos patriarcal. Isso você vai observar que numa família quem tem a última palavra é a mulher, que numa família quem tem dinheiro na mão é a mulher. Isso acontece muitas vezes aqui na Bolívia. Não é todo lugar, não é toda família, mas você vê uma predominância nesse tipo de atitude. Aqui no Brasil também nós temos regiões assim, né? Não estou dizendo que é errado, é o sistema fazer o que e ponto é caboço, tá? Isso aqui a gente vai dar os ajustes quando entra naquilo que a palavra de Deus traz como o homem sendo sacerdote da casa, o homem sendo a cabeça da casa, etc. Que aqui é outra conversa, tá? Mas vamos dizer, é muito comum aqui na Bolívia e que choca muitas vezes a gente, que eu não estou acostumado a isso, né? Até hoje, todo o tempo aqui, mas é muito comum. Eu vejo quando um casal vai subir no ônibus e aí o homem sobe na frente, a mulher sobe atrás, o homem passa reto e vai sentar e quem paga a passagem é a mulher. Isso por quê? Porque quem tem a finança na mão é a mulher, quem decide o que vai comprar e o que não vai comprar é a mulher. Normalmente, o terreno está no nome da mulher, o carro está no nome da mulher, a conta bancada e o homem não pita nada. E às vezes, se você for até fazer comparação, dizer se é certo e errado, você ofende as pessoas. E são coisas que você vai ajustar essa norma de conduta familiar deles dentro do conhecimento da palavra de Deus, que com certeza, pontos aí, vai contra, a Bíblia fala que o homem tem que ser a cabeça, etc, etc, etc. Mas, amado, tem norma de conduta que é bom você nem se meter. Vou dar um exemplo aqui de uma norma de conduta. No Brasil, quando a gente vai almoçar, você coloca, a dona da casa prepara a mesa, coloca feijão, arroz, a carne, não sei o que, a salada, suco, às vezes tem vários sucos para você escolher, etc. É muito comum isso. A gente senta a mesa e a gente vai comer o que a gente quer. Aqui na Bolívia não funciona assim. Normalmente, quando você chega numa casa, você senta a mesa, a dona da casa com a filha, uma das filhas, tem várias filhas, a mais velha, elas vão servindo o prato de todo mundo. Ela que serve o prato. É ela que coloca. E muitas vezes eles colocam a sopa primeiro e depois vem o prato da comida seca. E a forma que eles montam aquele prato é algo muito cultural deles. E aí eu dou uma dica para você. Não dê palpite no prato do jeito que eles estão formando o prato para você. isso é uma regra cultural, filha. A forma que eles montam aquele prato, ele aprendeu da mãe dela, da avó dela, não sei o que, não sei o que, e eles se gabam daqui dali. Aqui dali está muito relacionado à cultura deles. Não, meta palpite aí. Isso é uma regra cultural. Aí você, aqui dentro da Bolívia, você sai daqui de Santa Cruz, eles montam o prato de um jeito. Você vai em Cochabamba, lá em Cochabamba, você vai encontrar o mesmo prato, mas muitas vezes é montado diferente. Vou dar um exemplo, a sopa de amendoim. Aqui eles fazem do jeito, mas é a mesma sopa. Você vai em Cochabamba, na região central da Bolívia, eles vão fazer a sopa de amendoim, mas de outra forma. Não dê palpite, que eles já quebram o pau por causa disso aí. Você como missionário, você como evangelista, intercultural, irmão, chega aqui, toma a sopa de amendoim deles e fica feliz e sai elogiando. Vai lá e faz a mesma coisa. Não, mas aí o brasileiro altamente etnocêntrico, né, a minha cultura que acerta, é etnocêntrico até o pescoço. Aí ele chega e fala, não, mas lá no Brasil sou eu que coloca a minha comida. Isso aí, irmão, deixa ele nas suas panelas e pega o pato. Pronto, a cara, a dona da casa está com a senhora, muitas vezes fecha até a porta para você voltar naquela família, você ter um relacionamento por causa de uma bobeira. E a palavra de Deus ensina isso aí. Você não vai criar confusão com o servo de Deus, com o povo, de relacionamento, por causa de comida, por causa de carne. A Bíblia fala sobre isso aí, o apóstolo Paulo fala sobre isso aí em Romanos, né? Bom, vamos aqui correr que tem vários aqui que é interessante a gente poder. Outro sentimento também que existe é o sentimento de aprisionamento. Esse sentimento de aprisionamento, eu tenho lido bastante, é diferente daquele sentimento de isolamento, tá? Isolamento é você querer se isolar de todo mundo. O aprisionamento é o seguinte, você chega no campo intercultural, que é um lugar diferente de cultura, diferente do seu, e você começa a ver a necessidade de você fazer alguma coisa e você se vê ao mesmo tempo atado, aprisionado. então, volta a dizer, quando a diferença cultural é maior, você vai sentir isso aí com muito mais força e muito mais rápido, tá? Você chega num lugar, você quer pregar o evangelho, mas a língua é diferente, você vai sentir isso mais rápido, né? Dentro do Brasil acontece também, tá? Você sai de uma região, você vai para outra, você vai encontrar barreiras culturais, barreiras de relacionamento, e você tem que vencer tudo aquilo ali, mas você se sente aprisionado, você tem que primeiro se adaptar ao ambiente, criar conexão para poder levar o evangelho. E esse sentimento de você estar atado, muitas vezes você fala, ah, se fosse lá na minha cidade eu faria assim e eu teria mais resultado. E esse sentimento é um sentimento bastante, sabe, que você tem que vencer na oração e buscar de Deus graça para vencer as barreiras e chegar o objetivo que é pregar o evangelho às vidas, né? Vamos para mais um? Vamos falar mais um aqui. o sentimento de, ah, está fugindo aqui a palavra, a hostilidade, está aí. Você sente um ambiente hostil a você. E se você prestar bem atenção, se você não tiver alguém que te observe, você começa com o tempo, isso é muito bom se você vai em casal como casal e tendo conhecimento disso, desse fator, é bom o casal um observar a atitude do outro para que veja se a camarada não está entrando aqui dali, tá? Pela uma série de fatores que são diferentes da sua cultura, você muitas vezes começa a agir com uma certa hostilidade para com as pessoas, tá? Ou muitas vezes você age, você acha que o mundo ao seu redor está sendo hortil para com você, tá? Então você vai numa feira, você vê o povo hortil, você vai não sei aonde, você vê o povo, parece que o povo está todo mundo é contra você pelo fato de você ser de fora, pelo fato de você ser de outro estado, de você ser de outra cidade, de você ser de outro país, quer dizer, tudo aquilo de que você se sente que você não é daquele ambiente, você sente essa hostilidade contra você. Amaro, tem vários outros sentimentos que o missionário, o evangelista, intercultural, ele sente ao sair do seu ambiente e inserir, estar em outro ambiente cultural que ele pode sentir, eu não vou prolongar aqui, senão o nosso vídeo ficar muito comprido aqui, mas eu quero finalizar com um que também é muito comum que a gente encontra demais, que é o que a gente chama de a perca da visão espiritual, isso também é consequência do choque cultural, é muito comum a gente encontrar um evangelista intercultural, ele sai do Brasil, evangelista intercultural é missionário, vamos aqui, entendendo aqui, porque isso inclui o evangelista intercultural, tanto dentro do Brasil, como fora do Brasil, são evangelistas intercultural, mas ele sai do Brasil e ele vem para cá, aí ele encontra essa série de barreiras, e ele começa a ter um problema para todo lado, e aí com o passar do tempo, ele está recebendo tanto esse choque, existe um outro sentimento que eu não falei, mas é a sensação de fracasso, porque lá no Brasil, ele tinha muito mais resultado, e aqui ele não está tendo, eu falo, meu Deus, que isso, isso vai ser um ambiente espiritual, pode ser, eu também até entendo isso aí também, ambiente espiritual, que envolve tudo isso aí, a gente não é ignorante em relação a isso, mas ele procura, e ele se sente fracassado, é o sentimento de fracasso, de falta de resultado no trabalho que ele está fazendo, e aí entra aquela perca, ele chega, quando ele sai do Brasil, e ele vem para cá, cheio de visão, de querendo fazer um monte de coisa, dá um ano, dá dois, dá três, e ele não chega naqueles objetivos, que aí ele começa a perder a visão, na perca de visão, aí mais adiante, você encontra a pessoa, e aí irmão, você está desenvolvendo aquele projeto, e agora o que você está fazendo? Abriu um negócio, ah não, eu estou trabalhando, irmão, comecei a ganhar dinheiro, eu estou lá, estou ajudando a igreja, do irmão aí, mas eu estou indo assim, outra coisa que acontece também, outra atitude, aqui na Bolívia acontece muito, a gente vê muita gente, que vem para cá, não desenvolve o projeto, muitas vezes, e entra para fazer, vai estudar medicina, vai estudar odontologia, aproveita que as faculdades aqui, são bem mais baratas, não desenvolve o projeto, que ele vê lá do Brasil, com todo o gás, querendo desenvolver, e acaba, a missão dele, sendo apenas, terminar uma faculdade de medicina, ou de odontologia, ou de qualquer outra coisa, com isso, eu quero deixar bem claro também, que eu não quero, não estou aqui fazendo crítica, a quem trabalha no campo, a quem, veio para cá, está desenvolvendo algum trabalho, faz, está atendendo uma igreja, está fazendo alguma coisa, tem tempo, e vai fazer uma faculdade, e aproveita, fazer uma faculdade, ou às vezes, tem uma oportunidade, de um trabalho, onde ele está ganhando recursos, para poder manter a família, e etc, às vezes, o recurso financeiro, que ele recebe, não é suficiente, e se há essa oportunidade, se ele consegue documentação, para trabalhar, amém, eu estou falando de perca, total de visão, e a pessoa, praticamente, estagnar e parar, acontece também, eu tenho conversado bastante, com o pessoal da Europa, isso é uma coisa também, que acontece na Europa, chega na Europa, enfrenta uma série de barreiras, a pessoa, muitas vezes, tem a hostilidade, tanto no campo, quanto, da igreja, que envia, a falta de interesse, quando o missionário, fala das lutas, da dificuldade, muitas vezes, é mal compreendido, pela igreja local, e aí, ele começa a partir, para lutar pela vida dele, é aí, que ele encontra, aquele emprego abençoado, ganhando altas, e começa a ganhar dinheiro, começa a entrar no emprego, coisa e tal, aí, ao invés de desenvolver, o projeto, que Deus orientou, se é um projeto de Deus, ele pega o projeto de Deus, coloca de lado, consegue o emprego, e aí, é aquilo que a gente, encontra, os missionários europeus, falando que a Europa, é um cemitério, de missionários, quando eu cheguei aqui, o pessoal falou, pastor, o cemitério de missionários, aqui na Bolívia, são essas faculdades, de medicina, no começo, eu não aceitei, eu falei, não, não pode ser dessa forma, eu acho que, a gente não pode taxar, todo mundo que faz medicina, como perdeu a visão, não é isso, não é por aí, mas depois, com o tempo, eu fui entendendo, o manejo da coisa, e é isso aí, que acontece, tá, choque cultural, fracasso, problema de série, e às vezes, a pessoa perde completamente, a visão, e entra nesse tipo de caminho, tá bom, pastor, já falou tudo, que foi de problema, agora, o que fazer, para a gente se livrar disso aí, eu vou ser curto aqui, é a primeira coisa, você tem que, eu acredito que você deveria, quem quer fazer missões, quem quer sair do seu ambiente cultural, e ir para um outro ambiente cultural, é importante, você ter consciência, e conhecimento disso, tudo isso, e muito mais, de forma prévia, infelizmente, tem muita gente, que vai para o campo, intercultural, campo de missões, e não há uma preparação, para isso aí, muitas vezes, a pessoa já vai, começa a sofrer, vai sofrer as consequências, da situação, mas é importante, você saber, tudo isso, antes de você ir, para você ter uma preparação, psicológica, e espiritual, para você enfrentar, o campo de missões, e também, é muito importante, você, você que vai, para um outro ambiente cultural, você estudar aquela cultura, eu não estou falando, apenas culturas, que são culturas, distantes da sua, até mesmo, dentro do Brasil, culturas, que não tem essa distância toda, bom pessoal, é isso aí, isso aí é o que eu, posso falar um pouco, sobre o choque cultural, se você está no campo, se está se preparando para o campo, estude mais sobre isso aí, pesquise mais sobre isso aí, é muito importante, isso aqui tem dado, game over, para muita gente, que vai para o campo intercultural, para o campo missionário, e a pessoa não sabe, nem por que, que perdeu a visão, não sabe nem por que, que desistiu, e que não quer mais fazer missão, e é isso aqui, choque cultural, que o camarada recebeu, e nem sabe, bom, um grande abraço, que Deus abençoe, e vamos continuar, fazendo, e amando, o serviço de missões, e amando, E aí